Hey guys, seja bem vindo a parte 7 da nossa série sobre Ryzen PC do 3D e hoje nós vamos começar a implementar nossa estrutura para renderização de sprites mas antes disso a gente vai fazer alguns ajustes no nosso algoritmo, no nosso código e a gente vai começar fazendo o seguinte perceba que aqui na nossa pista nós temos ainda duas faixas que elas estão sendo pares a faixa de início e a faixa de final, que é essa faixa aqui daqui até aqui, essa faixa também está sendo par bem, a gente viu em um momento, em um vídeo anterior em que com 500 segmentos a gente também encontrava esse problema e a gente fez uma soma lá só para contornar aquele problema naquele momento só que isso daí não resolve o problema a gente contorna o problema, mas não resolve o problema porque quando a gente colocou 2000 segmentos, o problema voltou por que isso acontece? porque a gente tem que levar em consideração o seguinte se eu tenho o nosso Rumble Length aqui ele determina a quantidade de faixas então aqui eu tenho a quantidade de segmentos por faixa, melhor dizendo então aqui eu tenho 13 segmentos por faixa então quando eu pego, por exemplo, 500 e divido por 13 eu vou achar aqui 38.465 então aqui está dizendo para a gente que a gente vai ter 38 segmentos certo? mais, 38 segmentos não, 38 faixas mais uma fraçãozinha aqui que é de 0,46 bem, até aí a gente pode contornar isso daí de que forma? a gente pode fazer o seguinte ah, em vez de ser 38 segmentos e essa fraçãozinha eu faço 38 vezes 13 isso dá para a gente 494 então se eu coloco lá para que a minha pista tenha 494 segmentos eu vou ter 38 faixas lá cada uma com 13 segmentos o que significa? que aí eu, nesse caso, eu vou ter de 0 até 37 lembra que a gente começa a contar da faixa 0? então da faixa 0 até 37 então eu vou ter a faixa inicial começando com 0 e a faixa final terminando com 37 e assim a gente vai ter a alternância entre par e ímpar inclusive até a faixa final bem, se isso não incomoda você beleza, você pode deixar desse jeito que a gente já está mesmo mas, sinceramente, isso me incomoda então quando a gente fez 2.000 segmentos lá na verdade a gente não fez 2.000 a gente somou, o nosso algoritmo está assim a gente está somando aqui a quantidade de segmentos com RubbleLength então o RubbleLength aqui, ele dá para a gente o número 13 e aí eu somo isso daqui vamos só ilustrar o que eu falei se eu tivesse colocado aqui 494 pela conta que a gente fez aqui significa que a gente vai ter uma alternância entre a alternância aqui entre par e ímpar, certo? e a faixa final terminando com par com ímpar, melhor dizendo e a faixa inicial começando com par bem, no caso de 2.000 segmentos olha só o que vai acontecer na verdade eu estava somando com 13 então ficaria 2.013 segmentos quando eu divido isso por 13 eu acho 154 beleza, então 154, alguma coisinha lá então a gente pode falar o seguinte a gente pode fazer 154 vezes 13 vai dar o total de faixas que a gente pode ter cada faixa com 13 segmentos então eu teria que ter uma pista com tamanho de 2.002 segmentos então significa que aqui eu vou ter do 0 até 153 então eu vou ter do 0 até 153 isso vai dar um total de 154 faixas então perceba você tem que contar do 0 até o número ímpar que no caso aqui é 153 então eu quero 154 faixas dessas 154 faixas eu vou começar a contar do 0 que é a posição par até a posição ímpar 153 então se eu coloco aqui 2.002 por exemplo vamos fazer isso aqui coloco aqui 2.002 isso vai resultar para a gente o total de 154 faixas lembrando que a primeira começa na posição 0 e a última vai terminar aqui na posição 153 então dessa forma a nossa pista fica mais homogênea as faixas ficam mais homogêneas porque a gente não tem fração a gente trabalha com a quantidade certa de segmentos então o objetivo aqui é você saber o comprimento que a gente vai ter que é o nosso Rumble Length e ele vai determinar a quantidade de segmentos que eu tenho por faixa beleza então essa é a primeira ajuste que a gente tinha que fazer o segundo ajuste que a gente vai fazer vai ser no método Render está vendo esse Maxi aqui esse Maxi diz para a gente para ele armazenar a posição Y da tela do segmento atual certo nesse Maxi só que aqui o que acontece se a gente faz essa verificação e se isso aqui é verdadeiro a gente dá um Continue e se isso aqui dá um Continue a gente vem aqui e faz uma outra verificação e se isso também é verdadeiro a gente dá um outro Continue então o que a gente vai fazer esse Maxi aqui a gente não vai atribuir o valor dele aqui agora a gente vai atribuir o valor dele só depois desse cara aqui porque porque aí a gente vai saber se isso daqui ele deu Continue ou não então se ele não deu Continue aqui significa que está tudo beleza e que o Maxi ele pode ter o valor da nossa posição de Y atual configurada então eu vou colocar isso aqui depois desse IF aqui então depois desse IF lá no final do FOR eu vou colocar o nosso Maxi lá recebendo o valor beleza então está aqui final do IF ali então vou colocar aqui e esse foi o nosso segundo ajuste que a gente tinha para fazer beleza ok agora a gente vai para o nosso terceiro e último ajuste que vai ser o seguinte a gente fez curvas e a gente fez colinas só que a gente pode misturar essas duas coisas a gente pode misturar as colinas e curvas e além disso a gente ainda pode criar também as nossas lombadas então eu vou mostrar como criar as lombadas e vou misturar também um pouco aqui de curvas e colinas tudo tudo junto e misturado beleza então eu vou fazer o seguinte está vendo aqui onde a gente tem o rios aqui a colina e vou fazer o seguinte eu já estou atribuindo aqui um valor certo para a nossa colina e aí eu vou fazer o seguinte se i for menor que 1360 a gente vai fazer o line curve line ponto curve igual a 1.5 se não significa que ele é maior que isso então a gente vai fazer um line ponto curve então a gente vai fazer uma curva para a esquerda então a gente vai fazer uma curva para a direita e uma curva para a esquerda então menos 1.5 ok então a gente fez isso certo e aí a gente vai agora ver como é que a gente faz as nossas lombadas então eu vou adicionar uma lombada aqui lá na posição 1.800 que é depois vai ser depois dessa depois que a gente passar por essa por essa colina a gente vai colocar uma lombada lá e a gente vai utilizar como eu falei essa mesma estrutura aqui trigonométrica certo então a gente vai fazer o seguinte se o i foi igual a 1.800 então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer aqui o outro ponto y vai ser igual a função sim que é o nosso seno e aí a gente vai fazer o pi que multiplica o 0.5 então fazer multiplicação por 0.5 é o mesmo que a gente dividir por 2 então eu vou pegar aqui um ângulo de 90 graus por que 90 graus porque o seno de 90 vai ser 1 certo então vai ser o maior valor que a gente vai ter e aí a gente vai fazer vezes 500 então vai retornar pra gente o valor de 500 e aí a gente vai mudar aqui vamos mudar um pouco a cor vamos colocar aqui line.colors.road vai ser a cor sei lá vamos colocar yellow um quebra-mola amarelo uma lombada amarela e yellow pronto vamos testar agora o nosso algoritmo então a gente vai testar aqui agora então vamos as faixas aqui certinho vamos então aqui a gente vai ter uma curva aqui fechada se não me engano pra direita isso mesmo a curva já começa a se desenhar perceba como o negócio é fica show de bola a gente começa a ver a nossa curva aqui a gente consegue vê-la se fechando aí a câmera acompanha certo uma curva agora para a esquerda depois que a gente sair da curva a gente começa a ter aqui a nossa colina então já começa a ter a colina sobe desce aí vai subir novamente já com curva já desceu com a curva lá tudo isso de novo vamos ver aqui note que a gente está tendo já aqui a gente já adicionou uma curva na colina a gente misturou aqueles dois conceitos já começa com uma curva aí ele já vai se formando para a próxima curva já se desenha perceba que aqui a gente já consegue visualizar o horizonte daqui a pouco a gente começa a visualizar o nosso quebra-amora nossa lombada nossa lombada já está bem aqui beleza e aí a gente vai se ligou o efeito que dá igualzinho como se a gente estivesse passando realmente por uma lombada beleza então isso daí era os ajustes que eu queria fazer antes da gente começar a confeccionar a nossa estrutura para a renderização de sprites beleza essa questão dos sprites é algo completamente longo certo porque ele precisa conceitos precisa codificar algumas coisas então é algo longo e a gente não vai fazer tudo hoje a gente vai começar a fazer a estrutura hoje e vai terminar a estrutura em um outro vídeo certo porque tem alguns conceitos que eu preciso explicar tem algumas coisas que eu preciso falar e eu vou explicar os conceitos que eu acho mais importante para o entendimento porque se eu for ter que explicar tudo nos mínimos detalhes o vídeo vai demorar muito vai ficar muito longo e aí eu teria que dividir esse vídeo lá em 3, 4 vídeos e aí eu não quero fragmentar tanto assim certo então eu vou explicar rapidamente o essencial a gente vai ter as explicações e caso você fique com alguma dúvida e queira tirar alguma tirar essa dúvida você pode postar nos comentários aí que depois eu respondo então vamos começar o seguinte a gente vai ter que então começar a criar a nossa estrutura bem a primeira coisa que a gente vai fazer aqui ó vamos criar uma classe chamada Sprite certo então a gente tem aqui ó vamos criar aqui entre Line e Render uma classe chamada Sprite e vou explicar o porquê eu vou criar aqui entre esses caras aqui então criar uma classe Sprite e o Sprite ele vai ter algumas propriedades primeiro eu vou declarar uma propriedade do tipo Mage certo essa propriedade opa essa propriedade aqui ela vai ser do tipo HTML 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 é image image element beleza o que a gente vai ter mais a gente vai ter aqui um offset X eu vou falar sobre isso depois primeiro eu vou criar as propriedades que a gente precisa um offset Y a gente vai ter aqui uma escala que eu vou chamar de Scale X e eu vou dizer que vai ser o valor 1 eu vou criar aqui com Scale Y e também vou criar com valor 1 aqui certo porque porque a escala vamos imaginar que a gente tem um Sprite lá e a gente quer deixar esse Sprite maior então a gente vai utilizar esse cara de escala aí pra gente escalar escalonar o nosso Sprite lá de tal forma que a gente não precise ficar mexendo em muita coisa a gente apenas configura isso daqui e o algoritmo faz o restante ele se arrebenta tudo pra deixar o negócio prontinho pra gente e vamos criar também aqui um Get With e vamos retornar aqui Return a imagem a largura da imagem Image.with e vamos fazer a mesma coisa com Hide e fazer então Get Hide e aí a gente vai fazer o Return Return Image.Hide Beleza então a gente a nossa classe Sprite é só isso certo a gente não vai ter mais do que isso aí não o Offset X ele vai determinar pra gente o deslocamento certo para onde a gente vai deslocar se a gente vai deslocar pra esquerda ou pra direita da nossa origem lá certo um valor negativo vai 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 fazer com que a gente desloque o nosso Sprite à esquerda da origem e um valor positivo vai fazer com que a gente desloque o nosso Sprite para a direita da origem então negativo à esquerda da origem positivo à direita da origem lembrando que a nossa origem é no meio certo é o meio do segmento a gente vai adotar isso como padrão também aqui nos Sprites beleza aí o que a gente vai precisar aqui na classe Line por isso que eu fiz entre Render e Line por quê? por causa disso aqui porque aqui eu vou ter que adicionar aqui duas propriedades novas uma vai ser o Sprites que vai ser uma uma lista de Sprites por quê? porque eu posso ter mais de um Sprite no mesmo segmento então eu preciso ter uma lista de Sprites para que a gente possa percorrer essa lista e fazer a renderização dos Sprites nesse segmento certo? depois eu vou falar a ordem como a gente vai fazer isso como é que a gente vai percorrer isso daí depois beleza então a gente vai vou só definir aqui eu só vou definir aqui o tipo que no nosso caso aqui é arroba type vamos definir o tipo aqui que vai ser Sprites uma lista de Sprites certo? define isso e a gente vai precisar de uma outra propriedade chamada de Clipping isso daqui vai ser algo para a gente recortar porque isso aqui eu vou explicar quando a gente estiver fazendo lá o nosso método Jawsprite na nossa classe render mas eu vou lhe dizer de antemão que isso vai permitir que a gente recorte a imagem lá e eu vou explicar isso depois certo? vamos dar prosseguimento pra que a gente não deixe o vídeo muito, 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 muito longo bem agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai criar aqui dentro dessa classe LINE um método chamado drawSprite certo? por que drawSprite? por que drawSprite? porque vai ser o cara que vai desenhar o nosso Sprite então vamos fazer isso aqui então draw drawSprite e aí esse cara a gente vai passar alguns objetos pra ele a gente vai passar o nosso render que a gente precisa a gente vai passar a nossa câmera e a gente vai passar o nosso player por que a gente precisa de tudo isso? o render é porque ele é o renderizador e a gente vai passar pro render justamente deixa eu só colocar aqui os argumentos aqui vai ser render aqui vai ser a nossa câmera e aqui vai ser o nosso player certo? por que? porque a gente vai precisar disso tudo normalmente o render o nosso renderizador a câmera a gente vai precisar da câmera porque a câmera é que vai nos permitir fazer algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco também certo? e a gente vai ter o nosso o nosso player porque a gente precisa do nosso player porque o player a gente vai posicionar os sprites de acordo com a largura do player certo? então a gente vai fazer uma escala de acordo com a largura do player certo? e a nossa câmera a gente vai precisar dela porque a gente ela tem ela é a câmera enxerga a nossa tela a gente fez a gente definiu a câmera a gente fez a câmera de tal forma que ela enxerga a nossa tela então lá na câmera a gente tem um objeto screen que ele tem as propriedades certo? tanto da largura da tela como do ponto médio da tela certo? beleza então a gente vai começar eu falei que eu iria definir a ordem que a gente vai renderizar os sprites então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai fazer um const vamos obter aqui o nosso array a nossa lista de sprites e a gente vai fazer aqui sprites pronto e aqui como é que vai percorrer então pra percorrer a gente sempre vai começar a percorrer do final por que do final? porque o primeiro sprite que a gente adiciona a gente está presumindo por exemplo que esse sprite é o sprite que tem que ficar mais à frente e o sprite que foi adicionado depois ele tem que ficar mais ao fundo então pra que a gente possa renderizar da forma correta a gente não pode simplesmente renderizar na ordem de que a gente vai pra frente a gente tem que renderizar de trás pra frente conseguiu sacar a ideia? por que isso? novamente porque se a gente vai da posição zero vamos imaginar que a gente colocou três sprites nesse segmento então o primeiro sprite significa que ele está mais à frente o segundo sprite está mais atrás e o terceiro sprite está mais no fundo certo? só que se a gente renderiza nessa ordem zero vamos imaginar na linguagem humana não na linguagem de máquina um, dois, três então o primeiro sprite um ele é renderizado depois eu renderizo o sprite dois depois eu renderizo o sprite três vamos imaginar que ele estivesse em linha de profundidade certo? então quer dizer que o sprite um ele foi renderizado primeiro então quer dizer que ele vai ficar atrás do sprite dois e atrás do sprite três só que a gente não quer assim por quê? porque se a gente está renderizando em linha de profundidade significa que o sprite um ele tem que ficar mais à frente ele está mais próximo da nossa câmera enquanto que o sprite três ele está mais distante da nossa câmera então essa explicação que eu estou dando embora eu esteja dando aqui no segmento essa é a mesma explicação para quando a gente começar a percorrer os sprites do segmento certo? que a gente vai percorrer todos os segmentos visíveis naquele momento e a gente vai renderizar os sprites para aqueles segmentos visíveis e aí a ordem vai ser essa então a gente vai começar o for então a gente vai interagir sobre isso da seguinte forma então let i vai ser igual a sprite ponto length menos um aí o que acontece o i ele vai ter que ser maior igual a zero e a gente vai decrementando esse i aqui então i menos menos então a gente começa do final a gente renderiza do final porque aí o primeiro sprite ele vai estar o que? em linha de profundidade ele vai estar mais próximo da câmera certo? bem aí o que a gente vai fazer aqui? as coisas que a gente vai precisar a gente vai precisar aqui do seguinte vamos obter aqui primeiro o nosso sprite certo? então vamos aqui sprites e aí pegar posição i beleza depois a gente vai obter aqui umas coisas que a gente precisa tipo os pontos da tela e do mundo então screen word e a gente vai fazer isso do objeto points do nosso segmento beleza então a gente obteve esses caras aí um representa a nossa tela opa aqui é screen eu coloquei 2n em vez de 2z aqui então um representa a nossa tela depois que já fez toda a projeção e tudo mais e o outro representa o objeto no mundo 3d então a gente vai criar aqui uma uma variável aqui que vai ser dest x que vai ser o destino para onde a gente quer que o sprite seja renderizado certo? onde a gente quer que isso aconteça então como eu falei a gente vai adotar nesse momento a origem do nosso sistema o nosso sistema o nosso sistema é a origem é a origem dada por quem? por screen x certo? então o nosso segmento uma vez que eles estão projetados na tela a origem dele está sendo quem? está sendo o screen x então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer aqui screen ponto x e aí o que a gente pode fazer? a gente pode fazer o seguinte mais o nosso screen ponto w porque eu estou usando mais porque a sacada que a gente vai ter agora vai ser o nosso sprite ponto offset x porque veja bem lembra do offset x que eu falei? se ele for um valor negativo ele vai para a esquerda se ele for um valor positivo ele vai para a direita por conta disso aqui aqui é a origem aqui é o centro vamos pegar a nossa luz digital eu sempre gosto de utilizar nossa luz digital quando é possível por quê? porque ela permite que a gente tenha uma visão melhor das coisas a representação visual sempre é boa porque permite que a gente veja as coisas de uma outra forma então veja bem aqui a gente está no nosso screen x certo? aqui seria a posição que é a origem do sistema aqui para a gente quando eu faço mais e aí eu coloco o screen ponto w lá vezes o offset x se o offset for menos 1 então vai ficar o quê? menos a largura menos a largura com mais o screen x aqui o que vai acontecer? mais com menos é menos então a gente vai ter o seguinte colocar sx sx menos o o o o colocar assim mais aí menos o nosso w lá o que vai acontecer? mais com menos é menos então vai ficar sx menos w e aí ele vai fazer o quê? com que ele venha para cá se eu coloco menos 1 então ele vai vir exatamente para aqui para a nossa borda da nossa pista aqui do nosso segmento se eu coloco por exemplo como eu fiz nos anteriores por exemplo em vez de ser offset x 1 negativo se eu coloco 1 negativo menos 1.3 por exemplo significa que ele vai ser 130% negativo da nossa largura então se eu pego a nossa largura que é 100% então ele vai vir para cá e depois ainda vai voltar aqui 30% a menos que foi o que a gente fez anteriormente aí não tem nada de novo eu já fiz essa explicação antes certo? então quando eu faço por exemplo o sx mais w vezes menos 1 ele vem para cá certo? quando eu faço o sx mais w então a mesma coisa aqui sx mais w vezes menos 1.3 então isso daqui vai ser o que? vai ser metade é metade não isso vai ser 130% a menos da nossa largura porque aqui vai ser 100% a menos vem para cá e 30% a menos então menos 130% da nossa largura então ele vai vir mais ou menos ele vai vir para cá se não me engano aqui eu determinei como 130% então ele vai posicionar o nosso sprite aqui certo? então aqui a gente está estabelecendo como a gente pretende posicionar o nosso sprite na posição x na coordenada x beleza? deixa eu voltar aqui nossa louça para o lugar dela e a gente já continua beleza dando continuidade a gente vai observar o seguinte que a gente fez isso certo? e que a gente vai precisar também do nosso deste y que é a posição y que eu quero e a posição y que eu quero vai ser a posição screen ponto y que vai ser a posição y do segmento lá na tela certo? até então a gente vai utilizar isso daí outra coisa que a gente vai precisar também a gente vai precisar da largura da nossa pista certo? a gente vai precisar da largura da nossa pista que é que ela está armazenada na nossa vou colocar aqui road width e ela vai estar armazenada onde? ela vai estar armazenada no nosso mundo aqui o road ponto w tem a nossa largura da nossa pista beleza uma vez que a gente tenha feito isso ah outra coisa que a gente vai precisar da nossa escala certo? tudo isso tem aqui no nosso segmento o nosso segmento lembra que eu falei que a gente ia armazenar a nossa escala e tal porque a gente precisa saber projetar a gente precisa projetar o nosso o nosso sprite utilizando a escala do segmento então é isso que a gente precisa fazer então eu vou fazer aqui e vou obter a nossa escala aqui certo? o que é a escala? é a nossa razão de proporcionalidade certo? lembra lá? a nossa escala como é que é obtida? a gente tem a a distância até o plano de projeção dividido pelo delta z e isso é a nossa escala que é a nossa razão de proporcionalidade beleza agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer o nosso render e a gente vai criar um método lá dentro do render que ele vai receber esses caras aí deixa eu só passar aqui ele vai receber o nosso sprite vai receber a nossa câmera vai receber o nosso player vai receber o nosso road width vai receber a nossa escala e vai receber o nosso dash x o nosso dash y y e vai receber aqui o nosso clipe lembra? eu vou falar que eu falei que ia falar sobre ele daqui a pouco vou falar sobre ele daqui a pouco beleza então a gente tem aqui o render ponto sprite certo? vai receber esses caras todos o sprite a câmera a largura da pista a escala a posição x que a gente pretende armazenar a posição y e o corte né? eu vou falar sobre isso daqui a pouco então uma vez a gente implementou esse cara aqui então o sprite na classe line está implementado e a gente vai precisar agora criar um desse na classe render então vamos aqui para a classe render e vamos criar um aqui então abaixo de draw polygon vamos fazer aqui um draw sprite certo? lembrando mais uma vez que essa estrutura que a gente vai implementar a gente vai começar hoje mas não sei se vai dar tempo de fazer tudo hoje não porque é essa do vídeo né? senão ele fica muito longo e aí fica ruim certo? a gente pode render como a gente chamou de draw então vamos chamar de draw sprite também a gente poderia só colocar render sprite em vez de render ponto draw sprite mas como a gente colocou render draw trapezion render polygon sendo que a gente poderia ter colocado render trapezion render polygon porque a gente chamar render trapezion render polygon mas como a gente colocou draw vamos manter o padrão certo? se eu quiser mudar o padrão eu não tenho que mudar refator o código agora mas eu vou manter esse padrão que eu já tinha adotado draw sprite e a gente vai então receber a câmera o sprite a câmera o player foi isso que a gente definiu largura da pista o que mais a escala o que mais o dash x o dash y e por último o nosso clipe beleza vamos vamos comentar isso aqui tudo é claro que a gente provavelmente como falei não vai conseguir visualizar os sprites hoje mas aí o que vai acontecer eu faço essa primeira explicação agora aí no próximo vídeo quando a gente for testar o nosso algoritmo aí a gente vai dando uma pincelada mostrando as coisas já com o nosso sprite sendo renderizado na tela certo porque a proposta do vídeo de hoje é apenas criar estrutura para isso então vamos criar aqui definir que aqui vai ser sprite aqui vai ser a nossa câmera ou câmera aqui vai ser o nosso player aqui vai ser e tudo isso daqui vai ser number certo vamos atribuir aqui tudo isso aqui vai ser number beleza o que a gente vai fazer aqui agora uma vez que a gente tenha feito isso a gente vai agora então a primeira coisa é obter aqui o nosso ponto médio o nosso midpoint e a gente consegue isso através de câmera ponto screen ponto midpoint porque a gente precisa disso porque a gente vai usar o ponto médio da tela como referência o centro da tela com referência para que a gente possa posicionar os nossos sprites então primeiro vamos obter a nossa largura e vai ser sprite ponto width depois a gente vai obter aqui h igual sprite ponto height então a gente já obteve a largura e mais uma coisa então pois que eu falei é um pouco mais complicado essa realização dos pais porque a gente vai fazer tudo tendo como referência também o nosso player certo então eu vou criar uma variável aqui que depois vou falar sobre ela o que eu vou chamar de de fator vai ser o nosso efeito aqui que ele vai ser o seguinte ele vai ser 1 sobre 3 eu vou falar daqui a pouco sobre isso certo vamos obter aqui nossos offset x e vamos obter aqui aliás não porque a gente já fez isso lá o offset x a gente não vai precisar aqui agora a gente vai precisar do nosso offset y certo a gente vai precisar o offset y aqui a gente vai precisar dele vamos pegar o sprite lembra que a gente fez o offset y como sendo valor 0 só que aí eu atribuí o valor 0 lá só que na verdade a gente não pode trabalhar com o valor 0 para ele porque eu vou falar disso daqui a pouco deixa eu só fazer aqui o offset y e aí eu vou fazer isso aqui se ele for 0 eu quero que ele seja 1 então e aí o que vai acontecer veja bem eu já vou falar sobre isso vamos só obter aqui as escalas scale x e aí eu vou pegar aqui sprite scale x e fazer a mesma coisa aqui com o y fazer um ctrl c ctrl v rapaz para a gente agilizar esse processo e aqui vai ser y beleza então a primeira coisa que a gente vai precisar aqui então a gente obteve o nosso deixa eu só subir aqui um pouco rapaz a gente obteve aqui uma variável que vai ser um fator que eu vou falar sobre isso daqui a pouco a gente vai ter aqui o offset y o offset y a gente não vai deixar com valor zero a gente vai deixar com valor se for zero vai atribuir um porque eu fiz isso porque as vezes a gente precisa fazer um ajuste fino na posição y do nosso sprite e a gente vai fazer isso de acordo com a altura então por exemplo se eu pego lá e quero ajustar o nosso offset y por exemplo para que ele tenha 90% da nossa altura certo e aí o que vai acontecer ele vai então adicionar isso apenas 90% da nossa altura eu vou falar sobre isso daqui a pouco na verdade eu não posso nem falar agora porque está faltando a gente fazer alguma estrutura aqui daqui a pouco eu volto aqui nesse offset y certo eu vou falar dele daqui a pouco novamente a escala x e a escala y como eu falei é para a gente escalar na nossa imagem vamos criar duas variáveis aqui agora chamada destw e a gente vai fazer então aqui a projeção dela utilizando a escala e a largura dela e utilizando o ponto médio x como referência a gente precisa a gente vai utilizar o x como referência por quê? porque a gente quer escalonar a nossa imagem do mesmo tamanho se eu uso valores por exemplo para destw que vai ser a largura de destino e desth que vai ser a altura de destino uso valores de diferente tipo mais de ponto x e mais de ponto y e a imagem ela não vai ficar escalonada ela vai ficar desproporcional certo? beleza então aqui eu vou fazer a mesma coisa então esse código aqui é o mesmo certo? a linha de cima e de baixo é a mesma é a mesma coisa o que vai mudar aqui que aqui é h em vez de ser w certo? então w aqui é a altura a largura melhor dizendo do nosso sprite enquanto que aqui vai ser a altura do nosso sprite beleza aqui ó quando a gente faz isso a gente utiliza a escala a gente vai ver que a nossa imagenzinha ela vai ser bem miudinha certo? ela vai ser bem pequenininha e aí o que a gente vai fazer? porque ela está sendo projetada então ela foi projetada pequenininha e a gente vai fazer o seguinte a gente vai projetar ela em escala utilizando como referência a largura da nossa pista então a gente vai fazer isso de acordo com a largura da nossa pista e de acordo com a largura do nosso player então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte eu vou fazer aqui vai ser uma multiplicação aqui ó e os dois aqui vai ser praticamente igual eu vou fazer só o de cima depois eu faço um ctrl c e ctrl v aqui rapaz que agiliza o nosso processo então vamos fazer o seguinte eu vou pegar a largura da nossa pista vou fazer vezes a escala x porque eu vou fazer a escala x lembra que eu falei se a gente quiser aumentar a imagem é nesse momento que eu tenho que usar a escala x para poder aumentar a nossa imagem porque a imagem na nossa tela ela vai ser projetada de acordo com a largura da nossa pista não apenas de acordo com a largura da nossa pista vai depender também da largura do nosso player certo? eu já vou falar sobre isso daqui a pouco aguenta aí e aí eu vou fazer o seguinte eu vou pegar isso daqui essa esse resultado dessa multiplicação e vou dividir pela largura do nosso player o player ainda não tem uma largura certo? a gente não definiu uma largura para ele ainda então a gente vai enganar nesse primeiro momento o sistema aqui para a gente poder testar depois porque aí depois eu vou testar sem mexer no player porque eu vou mexer no player depois a gente não vai mexer no player a gente vai primeiro fazer isso e depois a gente mexe no player então eu vou testar aqui dizendo o seguinte que se isso for undefined o valor aqui vai ser 64 então eu vou enganar o sistema por enquanto depois a gente remove isso aí e aí depois que a gente faz isso a gente vai obter um número aqui por que um número? porque aqui a gente vai pegar a largura da pista veja bem a gente vai pegar a largura da pista vai multiplicar pela nossa escala lá que se a gente não adicionar valor nenhum vai ser 1 se a gente não mudar se a gente não aumentar vai ser valor 1 como a gente definiu e a gente vai pegar esse resultado e vai dividir pela largura do player certo? então a gente vai fazer proporcional também ao player então é proporcional à pista proporcional ao player isso vai dar um número então quando eu faço isso e divido pelo player eu dividi esse número ele vai dividir a pista em segmentos em fatias então quando eu pego esse cara aqui e divido pelo nosso player imagina o seguinte vamos imaginar que isso fosse 10 por exemplo vamos imaginar que fosse 10 e aí eu vou dividir imagina que essa largura do player seja 3 por exemplo então o que vai acontecer quando eu dividir 10 por 3? eu vou achar o que? eu vou pegar melhor dizendo pode ser assim também se a gente pegar 10 dividido por 3 o que vai acontecer? significa que a gente vai ter lá blocos de 3 certo? a gente vai pegar 3 blocos de 3 e ainda vai pegar um bloquinho lá uma fração desses blocos de 3 como assim? explica isso melhor aí a gente tem que ir para a nossa lousa vamos para a nossa lousa para a gente poder visualizar isso melhor rapaz é bom ver isso na lousa nossa lousa na nossa representação visual deixa eu só puxar nossa lousa aqui e aí eu já falo sobre isso aqui então olha só quando eu pego o que é 10 dividido por 3 a gente vai observar que vai ser 3,33333 infinitamente o que significa? significa que eu peguei aqui isso daqui 3 caras desses aqui e ainda estou pegando mais uma fração imaginando que a gente dividiu os blocos em partes iguais certo? então a gente está pegando 3 caras desses e ainda está pegando mais uma fração de um cara desse daqui certo? está pegando mais um 1 de 3 então a gente pegou 3 caras desses mais 1 de 3 por que 1 de 3? porque 1 dividido por 3 vai dar isso aqui 0,33333 então eu peguei 3 blocos desse certo? e aí eu peguei mais um bloco desse aqui de 3 beleza isso daí é a fração que a gente vê o que a gente vai falar? lembra que eu coloquei 1 sobre 3 daquele fator lá? significa que eu vou fazer o seguinte eu vou fazer com que a gente pegue desse resultado dessa divisão da largura da pista escalonada dividido pelo player 1 de 3 então eu vou pegar um pedaço certo? dos 3 de 3 pedaços que poderiam existir em outras palavras eu vou pegar 30% desse valor certo? sacaram a ideia? bem, isso daqui como eu falei isso daqui é matemática básica porque isso daqui é fração então basicamente se você ainda está com dificuldade de entender isso está com dúvida de entender isso posta nos comentários aí rapaz porque aí eu te ajudo a você entender essa ideia aí mas basicamente o que eu estou querendo fazer aqui eu vou fazer o seguinte isso aqui vai ser vezes o nosso factor o nosso fator então esse resultado aqui depois que eu obtenho esse resultado eu vou pegar certo? 30% desse valor acho que falar em percentual é melhor do que falar em fração porque se eu fosse falar em fração que significa que eu estou pegando um pedaço de 3 pedaços que eu poderia ter ou então eu posso falar que vou pegar 30% desse valor na verdade 33% porque 1 dividido para 3 vai dar 0,33333333333 infinitamente isso é uma dízima periódica então a gente pode dizer que vai pegar 33% desse valor beleza? então a gente vai fazer a gente fez isso e a gente vai fazer a mesma coisa para esse cara aqui por que a gente está fazendo isso? porque a gente está escalonando o nosso sprite certo? porque só esse cara aqui só essa projeção aqui vai dar a nossa imagenzinha pequenininha certo? e a gente agora está projetando ela na tela aqui vai ser o nosso scale y beleza e aí a gente tem esses dois caras aqui então a gente tem a largura de destino e a gente tem a nossa altura de destino bem então a largura que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte aqui vamos imaginar o seguinte eu vou fazer escrever logo aqui opa desce x e aí eu já explico lá na nossa lousa porque como eu falei eu gosto de fazer essa representação visual porque permite que você tenha uma visão melhor disso daí então olha só vezes 0.5 vamos imaginar vamos pegar aqui a nossa lousa de novo vamos pegar a nossa lousa rapaz deixa eu puxar a nossa lousa aqui olha só o que está acontecendo aqui é a gente está tendo o seguinte a gente está tendo nesse caso uma representação que é o seguinte a gente adiciona a imagem lá no nosso teste x a gente adicionou o que? a imagem aqui no centro mas vamos imaginar que aqui a gente está o sprite aqui vamos imaginar que isso aqui seja o nosso sprite essa é a posição y dele então ele vai posicionar a posição y aqui certo? posição y não posição x por quê? porque o x é aqui o centro do x é aqui então ele vai posicionar o nosso sprite assim ele vai ficar um pouco mais à direita do nosso posição x por quê? porque ele vai posicionar na posição x aqui certo? o que vai acontecer? para que a gente não faça dessa forma e posicione ele no meio que puxe essa ponta para cá e assim eu vou fazer aqui em cima e assim ele venha para cá ele fique posicionado assim no meio aqui não está totalmente no meio mas vamos imaginar que estivesse aqui no meio para que ele fosse posicionado aqui no meio o que a gente vai fazer? a gente vai pegar então a posição x que a gente definiu lá que foi screen x lembra que a gente definiu o screen x no dash x lá no sprite de line então a gente fez isso lá a gente vai pegar então essa posição esse dash x e vai tirar dela metade metade da largura do nosso sprite projetado na tela então a gente vai pegar essa metade aqui quando a gente pega metade dessa largura e subtrair isso da origem ele vem para cá então ele estava aqui peguei metade dessa largura subtraída da origem esse cara que estava aqui ele veio para cá olha ele aqui eu projetei ele aqui só para você ter uma visão melhor então ele está aqui no meio certo? então o que vai acontecer? a gente vai projetar ele então aqui no meio certo? a gente vai fazer isso aqui e a gente vai fazer isso através de que? através dessa estrutura aí que eu acabei de falar de mostrar que é a largura menos a largura vezes 0.5 certo? ah, eu precisaria fazer isso? não sei o que você pretende eu gosto de deixar as coisas padronizadas eu gosto de deixar as coisas organizadas então eu faço isso aí aí outra coisa que a gente vai fazer é fazer um dash e aí a gente vai fazer o seguinte menos igual a deste h vezes agora a gente vai usar o nosso offset y lembra que eu falei do nosso offset y? e que aí nesse caso eu vou atribuir se ele for 0 eu vou atribuir valor 1 por quê? porque vamos imaginar que a gente tem alguma algum ajuste fino para fazer na posicionamento y na vertical do nosso sprite então a gente vai fazer isso de acordo com o posicionamento de acordo com o tamanho com a altura do nosso sprite então por exemplo vamos imaginar que o nosso sprite está posicionado lá numa posição só que ele ficou muito alto aí você fala ah, então se ele está muito alto então eu vou tirar um percentual lá da posição dele digamos vou tirar 90% vou usar apenas 90% da sua altura certo? então o que eu vou fazer? já que eu vou usar 90% da altura então eu vou tirar 90% da altura da posição y e aí ele vai descer um pouco mais ah, como assim vai descer um pouco mais? beleza vamos lá de novo como eu falei é por isso que a lousa aqui ela é realmente muito importante para a gente porque ela permite que a gente tem essa visão além do câncer e é sempre bom escrever e representar isso de forma visual porque é a melhor forma que tem para que você possa entender então olha só a gente posicionou lembra que a gente posicionou o nosso dash y lá como sendo o screen.y que seria a altura do segmento a gente fez isso então vamos pegar um segmento aqui qualquer ou a gente pode fazer um aqui só para a gente ilustrar vamos pegar um segmento aqui vamos fazer um segmento aqui só para a gente ilustrar então a gente está aqui deixa eu só fazer um pouco melhor rapaz a gente faz um segmento deixa eu habilitar nossa grade aqui rapidamente só para a gente poder desenhar um segmento aqui um pouco melhor e eu já tiro a grade já beleza está um pouco melhor vamos tirar essa grade então vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que ele vai posicionar na altura do segmento só que aí o que acontece o nosso sprite vai ser posicionado na posição y do segmento a posição y do segmento é essa então ele vai posicionar o nosso sprite aqui vamos imaginar que seja a altura y deixa eu só mudar aqui rapaz altura y então ele opa ele vai posicionar aqui a altura y beleza então esse nosso sprite está posicionado na altura y mas perceba ele está abaixo do nosso segmento porque porque a altura y do nosso segmento é a mesma altura do nosso sprite a nossa mesma posição y então o que a gente tem que fazer lembra que o y quanto mais para cima a gente está menor ele é e quanto mais para baixo a gente está maior ele é então aqui o que eu tenho que fazer eu tenho que pegar essa altura então do nosso sprite e fazer menos esse y aqui então quando eu faço então isso daqui que é o nosso teste y vou chamar de dy então quando eu pego esse cara aqui e faço a posição dele menos a altura do nosso sprite então a altura aqui que é o nosso dash h vou chamar de dh então quando eu faço com isso ele vai fazer com que o sprite que está aqui embaixo ele se posicione eu vou fazer para cá certo mas imagina que eu só estou subindo aqui eu vou ele vai vir para cá ele vai subir na vertical ele vai fazer isso então ele vai ficar sobre o nosso segmento mas aí vamos imaginar que a gente fez isso e aí ele ficou uma flutuação ele não ficou com um ajuste legal o ajuste dele não ficou tão legal então o que a gente pode fazer aquela escala lá por exemplo se a gente faz vezes 0.9 vou botar aqui ponto para a representação lá no código então 0.9 o que isso está dizendo para a gente que eu vou pegar 90% apenas da altura então em vez de eu pegar 100% e ele vim aqui se eu pegar 90% da altura o que vai acontecer com ele ele vai ficar mais um pouco aqui para baixo então sacaram porque a gente está utilizando o nosso offset y lá e fazendo a multiplicação porque a gente vai fazer esses ajustes finos de acordo com a altura do nosso sprite certo basicamente é isso mais uma vez se você ficou com uma dúvida você posta aí nos comentários eu sempre tento representar a cena de forma visual para que você possa ter uma visão melhor certo mas se mesmo assim você ainda não conseguir entender rapaz o único jeito é você postar aí qual é a sua dúvida porque senão não tem como não então vamos lá vamos dar continuidade aqui rapaz então a gente essa foi a ideia inicial que a gente fez beleza então a gente faz os ajustes um ajuste do posicionamento y vai ser de acordo com esse cara aí beleza o que a gente vai fazer agora a gente vai utilizar agora uma área de corte porque a gente vai precisar disso deixa eu só escrever o algoritmo e eu já falo sobre isso o que eu vou chamar de clipe h lembra que a gente passou um clipe para a gente lá o clipe é esse cara aqui que a gente passou beleza aí eu vou fazer a gente vai precisar de uma funçãozinha aqui eu vou já acrescentar ela aqui que vai ser a função max então lá no nosso nosso arquivo de utilitários lá de utilidades lá o último ponto js a gente vai acrescentar o max aqui também beleza aí o que a gente vai fazer a gente vai fazer max e aí eu já vou falar sobre isso também porque são muitas explicações por isso que eu falei que é mais complicado o despacho porque é muito detalhe muita coisa para explicar e aí eu vou fazer o seguinte dash y mais dash h menos o nosso clipe e aí se não for nada disso a gente vai retornar zero e eu já vou explicar sobre isso certo deixa eu só fazer o seguinte aqui vamos fazer logo o código todo aqui rapaz se clipe menor que dash h significa que eu tenho algo para ser renderizado certo e aí a gente vai usar o render de context ponto draw image e aí a gente vai ter que utilizar o método draw image que recebe que recebe nove argumentos é isso mesmo rapaz nem me lembro mais nove argumentos é isso é isso aí mesmo canvas ele recebe a imagem recebe o sx papapá então é isso mesmo nove certo nove argumentos então primeiro a gente vai passar o nosso sprite ponto image beleza foi por isso que a gente passou o sprite para o nosso renderizador agora a gente vai acrescentar aqui as posições então a gente não está trabalhando a gente não está trabalhando com com nesse caso com uma textura de atlas né o textury atlas ele permite que a gente tenha apenas uma imagem e lá nessa imagem a gente possa é através de um arquivo json é capturar a posição em x e y e a largura e altura dessa imagem pra que a gente possa recortar essa imagem lá certo e nesse caso se a gente tivesse isso a gente teria que fazer isso aqui agora mas a gente não fez isso eu não vou fazer isso eu vou deixar as coisas mais simples então os arquivos de imagem é como se os arquivos de imagem vão ser arquivos de imagens individuais certo mas é isso aí fica como algo futuro caso essa série sobreviva a isso beleza então e mais uma vez se eu fosse fazer algo pra produção aí sim eu teria que fazer isso pra uma textura de altas o texto de altas iria permitir a gente ter um carregamento melhor e mais rápido das imagens porque aí seria um arquivo só contendo todas as imagens só que aqui como objetivo é didático eu não vou fazer isso porque aí demoraria muito mais pra gente fazer essa explicação toda bem aí eu vou fazer aqui o h que é a nossa altura menos h vezes o nosso clip height o clip h que é o corte dividido por deste h e eu já vou explicar tudo isso daí daqui a pouco aguenta aí rapaz não seja ansioso e a gente vai passar aqui o deste x que é a posição opa deste x que é a posição que a gente pretende o deste y depois o deste w e a gente vai passar aqui o deste h menos o nosso clipe h beleza vamos então fazer o seguinte aqui veja bem pra quem você não embola em meio de campo vamos lá vamos começar por onde? por aqui então aqui o que é que está acontecendo aqui esse clipe vamos então trabalhar esse cara agora então esse clipe aqui ele vai ser ele vai guardar pra gente o nosso max y certo ele vai guardar o max y dos segmentos lembra que a gente faz uma interação lá no nosso render e aí a gente tem lá é no nosso render uma estrutura um if vamos primeiro lá é melhor explicar vendo o negócio rapaz isso porque explicar assim sem ver é complicado vamos mexer logo aqui no nosso render y o nosso render e acrescentar esse max y então aqui veja bem a gente faz a interação sobre os segmentos beleza certo e aí a gente vai acrescentar aqui tanto pode ser aqui como aqui não importa a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer na verdade a gente vai pegar o coin segment vai fazer o ponto clip e vai atribuir para ele aqui o max y perceba o que é que é o max y o max y ele guarda na posição do segmento atual só que o próximo segmento ele vai pegar a altura do segmento anterior então esse segmento atual veja bem esse segmento atual ele está guardando o clip do segmento que já foi anterior processado na primeira volta ele usa a altura da tela tá aqui screen.height tá vendo aqui então screen.height na segunda volta depois que ele processa ele vai fazer o seguinte então ele entra aqui no segmento ele vai guardar então a posição em clip max y nesse caso é screen.height lá vai processar o segmento e vai verificar se for maior ou igual ele vai dar um continue ele dá um continue vai pro próximo segmento indo pro próximo segmento o que é que vai acontecer? ele vai nesse segmento guardar o max y novamente que é o mesmo até chegar um momento que ele vai passar por esse if vai passar por esse if e vai chegar lá no final do nosso for e vai guardar aqui ó e vai guardar o max y aqui sendo a posição do nosso segmento beleza sendo a posição do nosso segmento ele vai guardar aí ele vem pra cá vindo pra cá o que vai acontecer? vai ser guardado no max y nesse coin de segmento no clip aqui novamente aqui nesse caso ele vai guardar o max y do segmento anterior beleza até aí certo? então é isso que é o clip ele tá guardando a posição y dos segmentos vamos voltar lá rapaz vamos voltar aqui no render então olha só o que vai acontecer aqui nesse negócio presta bastante atenção porque o negócio aqui se não prestar atenção você se perde e aí eu vou precisar da nossa mesa digital primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte tá vendo esse deste y mais esse deste h quando a gente faz esse somatório aqui a gente tá retornando pra nossa posição do segmento em y por quê? porque perceba a gente não fez deste y menos o nosso deste h e aí a gente tá utilizando o nosso offset aqui se a gente provavelmente a gente vai precisar na verdade eu não fiz isso não utilizei o offset aqui a gente vai deixar assim sem caso surja alguma necessidade a gente escala na uma imagem e ela fique um pouco ruim a apresentação flutuando alguma coisa assim por causa disso a gente então acrescenta aqui o nosso offset y aqui certo? beleza mas por enquanto eu vou deixar assim não vejo necessidade nisso até porque eu não vou fazer escalonamento das imagens em y na nada disso então não vejo necessidade de implementar isso aí agora bem então o que que vai acontecer eu tô restaurando certo? a posição desse cara aqui e como eu falei se tiver a flutuação a gente pode até fazer isso depois eu não vou fazer isso agora até por causa do vídeo ficar curto mas nos próximos vídeos que a gente for fazer os experimentos a gente vai fazer as execuções a gente vai fazer os testes e aí se for necessário a gente acrescenta isso daí como eu falei pra restaurar a posição porque imagine só se eu coloco aqui por exemplo 90% da imagem então pra restaurar a posição deste y aqui eu tenho que fazer a mesma coisa eu tenho que somar aqui não apenas o deste h mas sim 90% dele porque foi isso que eu tirei do deste y certo? então a gente teria que fazer o offset assim certo? beleza eu posso deixar já assim já que eu estou restaurando já que eu vou restaurar a posição certo? a gente poderia fazer isso ou deixar sem como eu falei por enquanto eu vou deixar sem e aí se eu julgar necessário depois eu acrescento isso daí porque aí eu vou restaurar a posição do nosso deste y beleza então o que vai acontecer aqui ele vai voltar pra posição dele inicial que seria do screen ponto y e aí eu vou tirar o clipping certo? esse cara aqui vou fazer menos isso porque agora vem a explicação do porquê isso acontece eu vou pegar nossa lousa novamente vamos obter a nossa lousa e eu vou tentar explicar o mais rápido possível rapaz porque como eu falei já tem mais de uma hora de vídeo senão a gente vai ficar muito tempo nisso então vamos imaginar o seguinte aí aqui como eu falei é sempre bom a gente tem uma visão vamos imaginar o seguinte aqui a gente vai ter vamos tentar fazer algo assim eita diacho ficou muito ruim essa visualização deixa eu abrir a grade pra ver se a gente consegue desenhar um pouco melhor isso aqui beleza vamos fazer assim mais ou menos o que vai acontecer com o clipe aquele cara lá se ele for um valor que é igual a zero por exemplo significa que o nosso sprite está sobre o segmento então ele está em cima do nosso segmento beleza não tem muito o que fazer certo e aí ele vai renderizar o nosso sprite inteirinho em cima do segmento mas vamos imaginar aí eu vou fazer um sprite diferente aqui que ele está aqui que o nosso sprite está aqui se o valor dele lá for um número que é maior que zero significa que o nosso sprite está depois de uma colina ele está depois de uma colina se ele está depois de uma colina se ele for autossuficiente a gente tem que ser capaz de ver ele aqui a gente tem que ser capaz de ver esse pedaço dele aqui mesmo que o segmento não seja visível então perceba o segmento não é visível entretanto o sprite é autossuficiente para que ele seja visível então a gente tem que desenhar ele aqui agora se o valor for menor veja bem se o valor for menor que zero significa que o sprite ele está aqui em cima de uma colina por exemplo ele está antes da colina então ele aqui tem que ser renderizado todo certo então se o valor é igual a zero renderiza todo se o valor menor que zero renderiza todo mas se o valor for maior que zero renderiza um pedaço dele se ele for alto o suficiente para ser renderizado porque ele está depois da depois da colina a colina está aqui então ele está depois então a gente está vendo um pedaço dele depois e é isso que está acontecendo aqui o clipe lá porque o clipe é aqui o clipe aqui lembra que ele guarda a posição do segmento anterior então esse cara aqui a gente viu que mais para baixo o y é o que? é maior então ele chegou aqui no momento que o y foi ficando menor menor ficou menor ele chegou no ponto máximo da colina que ele ficou menor e aí ele começou a ficar maior de novo porque ele começou a descer porque o y ele cresce quando a gente desce então o y aqui ficou maior então o clipe aqui dele vai ser maior o valor do clipe dele vai ser maior do que o valor que a gente vai ter lá do clipe não o valor da posição y dele vai ser maior do que o valor do clipe que é o segmento anterior e aí isso vai dar para a gente um valor que vai ser maior que zero certo e aqui a mesma coisa se ele guarda aqui aqui vai ficando o que? vai ficando menor 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 então ele vai chegar o momento que a posição y dele vai ser menor que a posição do clipe então quando eu faço essa posição que ele está aqui do y menos essa daqui o que vai acontecer? ele vai lembrando essa daqui não porque ele pega o segmento anterior esse daqui então vamos imaginar aqui então a posição do clipe dele aqui e a posição y dele então quando eu pego a posição y dele que é menor e faço menos a posição do clipe aqui o que vai acontecer? ele vai ter um valor negativo vai ser um valor menor que zero então ele vai estar o que? é um segmento que está antes os prajes está antes da colina certo? um valor igual a zero ele está sobre o segmento certo? isso daí pode ser em cima da colina ou em cima de uma reta certo? não importa sendo igual a zero ele tem que mostrar todo sendo menor que zero também tem que mostrar o sprite todo e sendo maior que zero ele vai mostrar um pedaço do sprite se ele for alto o suficiente certo? eu sei que é muita coisa para poder você assimilar só que é o que a gente tem para hoje não tem o que fazer a gente tem essa estrutura aí que como eu falei não tem muito o que fazer não rapaz então vamos dar continuidade aqui porque a gente já está quase 1 hora e 10 minutos de vídeo então basicamente é isso e aí eu utilizo o que? o max lembra que eu estou usando o max? o max serve para isso para dar o maior valor então se esse cara aqui o resultado disso daqui se o resultado disso daqui é um valor negativo é um número negativo o maior valor entre 0 e o número negativo vai ser 0 e aí ele vai renderizar o nosso sprite todo lá se o número aqui for um número igual a 0 beleza ele vai continuar fazendo a mesma coisa vai renderizar um valor que vai ser o sprite todo se o número for maior que 0 então significa que ele vai pegar apenas um pedaço do sprite porque ele está sobre a colina e como é que a gente vai fazer isso? esse clipe aqui opa aqui está errado aqui é clipe H aqui é clipe H então a gente vai fazer o seguinte se a altura do nosso clipe da nossa área de corte se ela for menor que a nossa altura H significa que a gente está tudo certo a gente pode renderizar isso daí significa que o clipe ele tem que ser menor que a nossa área de corte porque se ele for igual ou maior que a nossa área de corte é da nossa área de corte não melhor dizendo se a área de corte que é o clipe se ele for maior ou igual a nossa altura do nosso objeto do nosso sprite significa que ele não tem nada para renderizar então ele tem que ser sempre menor sacaram? então esse clipe aqui é a nossa área de corte da altura então a altura que eu vou cortar ela tem que ser menor que a altura da nossa imagem porque se ela for igual ou maior significa que eu não vou ter imagem para apresentar porque se ela só for igual cortei a imagem toda o que é que sobrou? nada ah, ela é maior vou cortar a imagem toda ainda vai ficar faltando coisa para cortar então não serve para a gente tem que ser menor e a gente vai fazer a renderização da imagem aqui aqui está o pulo do gato o que acontece aqui? aqui vai dizer o pedaço que eu vou pegar lá do nosso sprite lembra que esse daqui é o nosso arquivo sprite por quê? porque se eu tenho um pedaço do sprite para pegar significa que eu estou com o sprite depois da colina então eu vou pegar a altura dele aqui menos o quê? menos a altura vezes esse cara aqui o clipe h dividido por deste h vai ser justamente a nossa razão de proporcionalidade o quanto eu vou pegar dele então quando eu pego o clipe que é a nossa área de corte e divido pela nossa altura ele vai dar um número que vai ser zero vírgula alguma coisa e quando eu faço esse zero vírgula alguma coisa vezes o h ele vai dar uma quantidade da altura da imagem que eu preciso retirar então quando eu faço isso daqui menos isso então eu vou tirar essa quantidade toda aqui certo? então vou tirar essa quantidade toda aqui da imagem e aí ele vai retornar só um pedacinho daquela imagem beleza? até aí é isso que vai acontecer depois o que vai acontecer aqui? eu vou reanerizar a imagem na tela nessa posição dash x aqui é a posição dash y rapaz porque eu coloquei dash h não faço ideia dash y e aqui vai ser a largura da imagem no nosso na nossa tela que é dash w e aqui a altura dela na nossa tela a altura dela ela tem que ser o que? ela tem que ser a variação entre altura do nosso da nossa imagem menos o clipe que é a nossa área de corte por que? para que eu possa posicionar a altura da imagem de forma correta a posição correta porque se eu fiz um clipe na imagem eu tenho que apresentar a altura tem que ser apenas aquele clipe imagina só a imagem é cento vamos imaginar que a imagem é 128 pixels e aí o nosso clipe da imagem a gente fez o que? a gente tirou dessa imagem sei lá 64 pixels o que é que vai acontecer 64 pixels ela é 128 eu não posso renderizar 128 pixels aqui eu tenho que renderizar a imagem retirando o corte que foi feito então esse menos clipe aqui é menos o corte então eu pego a imagem que eu tenho e tiro dessa imagem o nosso corte certo? o valor que foi recortado dela para que assim a altura dela seja exatamente a altura que sobrou da imagem certo? conseguiu entender essa ideia mas uma vez se você ficou com dificuldade de entender isso daí posta nos comentários aí porque como falei ela é um pouco mais complicado mesmo renderizar o sprite mas eu acho que deu para a gente entender basicamente o que a gente precisar entender e aí para finalizar a gente vai fazer o seguinte a gente não vai conseguir executar isso hoje certo? renderizar porque a gente vai precisar ainda carregar os sprites e coisa e tal mas isso vai ficar para o próximo se bem que se a gente já gastou esse tempo todo a gente poderia gastar um pouco mais para poder fazer isso primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte eu desci até aqui porque depois do for quando termina o for a gente vai renderizar a nossa estrutura invocando quem? o draw sprite de cada segmento e aí para a gente fazer isso a gente vai fazer da mesma forma como a gente fez anteriormente que é o seguinte a gente vai pegar isso aqui o nosso for termina aqui a gente vai pegar o seguinte a gente vai fazer um for aqui let o igual aqui vai ser lembra que a gente fez lá as posições visíveis aqui a gente atribuiu qual foi o valor mesmo a gente atribuiu aqui o valor 300 então aqui eu vou fazer o seguinte em vez de utilizar 300 aqui eu vou utilizar o seguinte const visible visible segments e vou colocar o valor 300 aqui por quê? porque se eu alterar essa visualização eu só altero essa variável aqui já era e aí eu vou atribuir aqui então essa aqui vai ser então os segmentos visíveis mais a posição de início e o i tem que ser maior que start pos e aí eu vou fazer um i menos menos vou fazer o decremento bem a gente pode fazer aqui i maior igual já que a gente vai fazer essa estrutura toda a gente pode fazer assim então e aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer o get segment from index vai passar o i e aí a gente vai fazer um ponto draw spite e aí vai passar o nosso render vai passar a nossa câmera e vai passar o nosso player beleza beleza vamos então fazer o seguinte eu vou comentar aqui o nosso loop vou tirar o que vou tirar e aí a gente vai executar só pra ver se vai dar erro novamente realmente não vai ter como a gente fazer o teste agora porque a gente já está em 1h15 minutos de vídeo certo esse é um vídeo longo porque é realização de sprite vamos só testar isso aqui se está sem erro se tiver sem erro a gente já finaliza sem erro nenhum beleza novamente executando aqui sem erro beleza então gente então no próximo vídeo da nossa série a gente vai então fazer os nossos testes acrescentando alguns sprites e a gente vai eu vou acrescentar os sprites vou fazendo uns testes aí vou retomar um pouco a explicação pra ficar um pouco mais clara aquela representação visual que eu havia explicado anteriormente certo se você ficou com alguma dúvida você posta aí nos nossos comentários se você gostou do vídeo deixa aquele seu like também compartilha o vídeo para que você possa disseminar o conhecimento e mais uma vez fico por aqui fiquem na paz e fui